Boa noite, está começando pela rede CNT o jogo do poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do jogo do poder, que tenho prazer de receber hoje um dos mais importantes políticos do Brasil, ex-secretário da Receita, ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Indústria e Comércio, ex-deputado, o senador Francisco Dorneves. Boa noite, senador. Boa noite, Ricardo. Uma satisfação muito grande participar aqui com você do jogo do poder. Você sabe o respeito, a admiração e o carinho que eu tenho por você, né? A satisfação é nossa e recebe mais uma vez e o carinho aqui com o Diogo, viu? Prazer também. Para participar da entrevista com o Diogo também, o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, hein, cara? Senador, há 25 anos o Brasil ganhava um belo presente institucional. Ganhava uma nova Constituição. A Constituição de 5 de outubro de 1988, chamada à época pelo deputado Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã. Passados 25 anos, que tipo de balanço o senhor faz dessa Constituição? O senhor que foi constituinte à época, que participou da elaboração dessa carta. Que tipo de acerto, que tipo de retrocesso a Constituição trouxe ao país? Olha aqui, ô Ricardo, pra você falar e analisar a Constituição, você tem que lembrar o clima em que ela foi votada. Sem entrar em detalhes maiores, a gente chama aqui progressista. A imprensa chamava de grupo progressista. Havia os progressistas e os reacionários. Os progressistas, aqueles que defendiam o desenho de uma sociedade parecida com aquela que havia na União Soviética da época. E reacionários àqueles que defendiam posições liberais. Eu lembro que houve um organismo intersindical que deu nota aos constituintes. Eu lembro que o Roberto Campos teve zero, o Delfim teve zero, eu ganhei um. E todos aqueles que defendiam a estatização ganhavam dez, nove. Porque o clima era um clima estatizante. Era um clima que não se compreendeu na época que a Constituição não tinha que escrever ali o resultado do jogo. Mas sim as regras do jogo. A Constituição não tinha que ser nem liberal, nem estatizante. Ela tinha que estabelecer regras de alternância de poder, para que quando as diversas facções chegassem ao poder, pudessem implementar aquele seu programa de governo. Mas eu, a Constituição, um balanço foi positivo, mas eu gostaria de mencionar três aspectos que eu considero que fizeram distorções grandes. Algumas foi possível corrigir, outras não. A correção é mais complexa. A primeira parte política. A parte política administrativa, organização política do país. Houve, durante a Constituição, a criação de muitos estados e muitos territórios viraram estados. E se estabeleceu que cada um deles tinha um mínimo de eleger oito deputados. Isso fez com que a Câmara dos Deputados, que devia representar o povo, o eleitorado, hoje teve uma caráter regional quase de Senado. Você tem hoje que 41% dos brasileiros controlam mais de 51% da Câmara. O Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste tem 257 deputados e um total de 503. Quer dizer, uma maioria que não corresponde ao número de eleitores. Você tem 41% dos brasileiros controlando 52% da Câmara. A mesma coisa no Senado, com a criação de muitos... Não há por acaso, senador, que sempre da Presidência, seja do Senado. Nós temos lá o Silvio Sarney, nós temos lá o Renan Calheiros, enfim. É o Nordeste prevalecendo no comando da Casa há muitos anos, né? De 81 senadores, 60 são do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, você verificou que... No Senado, você ainda pode dizer, a distorção decorreu da criação de grandes estados e da transformação de territórios. Mas na Câmara, foi realmente do sistema distorcido. A Câmara tem que representar o povo. Você não pode admitir... Quer dizer, não pode, não, porque ele existe. Se você não consegue mudar, que no Estado, por exemplo, como São Paulo, 600 mil brasileiros são representados por um deputado. Enquanto em grande parte de outros deputados, em outros estados, 20 mil brasileiros são representados por um parlamentar. Senador, deixa eu lhe fazer um questionamento. Eu vejo o senhor sempre lá no Senado, o senhor realmente é presente, é atuante. Mas com a idade dele, ele realmente é constante, constante mesmo. E acompanha bem a Constituição. Eu queria saber do senhor o seguinte, com esse cenário que o senhor descreveu aí, uma reforma política no Brasil está dada ao fracasso? Porque, na verdade, a Constituição é quem direciona. E aí ela está com o jogo errado. Como é que ela vai fazer reforma política com um quadro desse? A reforma política profunda, você não consegue... Qual seria a grande reforma política? Cada cidadão, todos cidadãos iguais. Quer dizer, um do norte, no sul, o centro-oeste, o mesmo direito. E isso já não existe hoje. Porque 600 mil em São Paulo representam 300 mil no Rio, 200 mil, e 20 mil no Nordeste. Em decorrência da distorção que foi criada pela Constituição, que aumentou consideravelmente o número de estados e transformou territórios de estados, e botou um mínimo de deputados, que não representam a população, mas de forma arbitrária. A grande reforma política do Brasil será de fazer todos iguais perante a lei, todos iguais, todos com os mesmos direitos políticos. Isso você não faz nunca mais. Tem de mudar a Constituição. Você não pode chegar para um grupo que tenha o controle majoritário de uma sociedade e dizer, ó, faça o controle para mim, que você não devia estar com você. Isso é possível. Senador, a Constituição... Nós temos que conviver com essa distorção. Essa distorção você não consegue corrigir. E o número menor de brasileiros elegeu o maior número de deputados da campanha da Constituição, obviamente que veio após um período traumático da ditadura, e exatamente tentou estabelecer a população, a sociedade, digamos, traumatizada com aquele período sombrio, tentou estabelecer, digamos, mecanismos para evitar que qualquer coisa que tivesse acontecido até aquele momento continuasse a vigir após a promulgação da Constituição. Uma das questões, segundo alguns críticos, é que a Constituição foi absolutamente intervencionista. Criou muitos monopólios, monopólios do gás, monopólios do transporte marítimo, monopólios do petróleo, enfim. Qual é a sua avaliação sobre esse aspecto? Há uma demasiada carga intervencionista estatal na Constituição? A Constituição deve ser uma carta de princípios. Deveria cuidar da organização do Estado, da organização dos poderes, das regras de alternância do poder, dos direitos e garantias individuais. Mas a Constituição de 88 foi muito detalhista. Então, na ordem econômica, como você falou, ela entrou em matérias que eram próprias de portaria. Chegou a tabelar a taxa de juros. 12% é o ano. Houve um parâmetro de 12%. É o quesito, na verdade, depois foi suprimido. Você estabeleceu ali o monopólio estatal do petróleo, da Constituição, o monopólio estatal das comunicações, o monopólio estatal na área de transporte marítimo, o monopólio do gasto analisado. Então, você, na realidade, criou ali um programa de governo. E no momento que, vamos chamar, um grupo mais liberal chegou ao poder, o que ele fez? Teve que reformar e propor uma grande reforma da Constituição, acabando com todos esses monopólios que praticamente dificultavam a administração do país. Ok, vou fazer um rápido intervalo. Voltamos em um minuto com o senador Francisco Dornelis.